Giovanni, o que você nos conta sobre a Clínica Quintino? Olha Maurício, hoje eu tenho uma ótima notícia para dar para a população de partes e região. Hoje a Quintino é um hospital, não é mais uma clínica. Então a gente está numa fase de transição, que a gente tem que obedecer alguns critérios do Estado de Minas Gerais, que aprovou esse projeto arquitetônico de hospital. Então a gente está em transição, em obras. Então a gente está cumprindo algumas etapas da obra. A gente está fazendo aquisição de equipamentos hospitalares, de móveis hospitalares, raio-x, estimulador magnético transcraniano, que é uma novidade que a gente não tem na nossa região. O lugar mais próximo é Belo Horizonte. E aí, depois de cumpridas essas etapas, a cidade então passa a contar com um hospital psiquiátrico? Justamente, Maurício. Em 90 dias a gente cumpre todas essas etapas. Pode ter algum atraso ou outro por conta de parte de pedreiro, que é uma coisa que a gente não sabe. Mas aí, 90, 120 dias vai estar tudo pronto. E Patos de Minas vai contar com um hospital de qualidade, com 4.835 metros de área construída, Maurício. Bom, Maurício, o hospital a gente vai buscar ampliar os atendimentos e com isso a gente vai buscar, já tem alguns planos de saúde que estão conveniados à clínica. A gente está em processo de aumentar a quantidade desses planos para justamente conseguir atender mais pessoas. E também a gente tem as decisões judiciais, no caso das internações compulsórias, que a gente já tem em diversos estados e municípios que confiam no trabalho da Quintino e que as internações são feitas no hospital. Então, cito aqui Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até Rondônia tem pacientes que já foram internados e a clínica tem certa credibilidade com diversos estados. Então, a gente também vai continuar com essas parcerias atendendo as internações compulsórias. Claro, visando a ressocialização, o tratamento da forma mais digna, mais humana possível, como é nos termos da lei. O hospital vai trabalhar só com dependente químico ou outras pessoas que têm problemas psiquiátricos e também poderão ser atendidos no local. Maurício, hoje a gente tem 30 leitos psiquiátricos liberados pelo Estado de Minas Gerais. Então, a gente também vai atender internações psiquiátricas e internações de dependência química. Mas o que prevê a legislação? Para que seja, que tenha uma internação, seja involuntária, voluntária ou compulsória, existe a necessidade de uma indicação médica. Então, o juiz, quando vai fazer uma internação compulsória, ele só vai aceitar essa internação se houver uma indicação médica com o CRM de Minas Gerais. Bom, Maurício, com a alteração da atividade econômica, agora podendo atuar como hospital, a clínica conseguiu o direito de ter 30 leitos psiquiátricos. Esse é o número máximo previsto na Lei de Saúde Mental de Minas Gerais, Lei 12.805 de 95. E com isso, a gente vai poder atender melhor a população, os pacientes, tendo um tratamento mais qualificado, mais estruturado e nos modos que a lei atualmente permite. A gente sabe que não foi fácil chegar a esse ponto, né, doutor? Foram muitos entraves políticos, judiciais. Como é que foi chegar até aqui? É o seguinte, a gente sabe que esse assunto de internação, dada ao histórico, é um assunto bastante sensível e que atrai diversos vieses políticos, ideológicos. Então, foram anos de batalhas e que culminaram nessa decisão. E hoje a clínica conseguiu esse avanço, conseguiu uma decisão judicial no último ano que deu continuidade às atividades da clínica. O Ministério Público de Minas Gerais havia ingressado com uma ação pedindo a extinção das atividades, porém, foi proferida uma sentença com base nos documentos que foram juntados, nos relatórios, a regularidade da clínica foi comprovada e as atividades da clínica continuam e permanecem até os dias de hoje. Como é que funciona a internação psiquiátrica nos dias de hoje? Atualmente, Maurício, a gente tem duas legislações federais, que é a Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que veio logo após aquela polêmica de Barbacena. Então, regulamentou, mas na legislação não fala que é proibido fazer internações. Tem todo um critério na legislação, nas suas portarias anexas. E no ano de 2019, a gente teve a sanção da Lei 13.840, que é conhecida como a Lei de Drogas. Então, na Lei de Drogas, veio a internação involuntária e involuntária. Então, nesse período aí, teve uma polêmica do Ministério Público, que ele entendia de uma forma, ele pediu o fim das atividades de diversas clínicas da região, e a gente foi a única que recorreu disso e ganhou. Só porque, com esse entrave aí, judicial, com o Ministério Público, a gente evoluiu, como você acabou de falar com o doutor Filipe. A gente passou de clínica para o hospital. Então, na região, num raio de 400 quilômetros, a gente é a única clínica autorizada pelo Estado de Minas Gerais a realizar esses tipos de internações. Tem previsão para começar? Como é que vai ser isso, doutor? Maurício, a gente tem a previsão de 90 dias para encerrar as obras. Então, raio-x, EMT, que é um aparelho novo hoje, que não é só para dependência química, é para depressão também, que é um estimulador magnético transcraniano, é o que tem de mais moderno hoje para o tratamento da depressão. A gente também vai entrar em novas áreas, vai estar realizando consultas psicológicas e psiquiátricas, ambulatoriais. Então, a gente também vai trabalhar não somente com internação, vai abranger o leque aí, o nicho de tratamentos, com internação e sem internação. Então, a gente tem aí 90 dias, a gente acredita que está tudo sanado aí, que o Estado pediu, a gente vai estar concluindo. Giovanni, como é que você vê a questão do autocuidado? Uma grande maioria dos usuários de droga, principalmente os usuários de crack, eles perdem o senso crítico. Então, por isso que existe a internação involuntária e compulsória. Porque quando a pessoa não tem a noção, quando ela coloca em si, em risco a sua vida própria de terceiros, então tem que ter alguém para intervir. Na nova lei de drogas que eu mencionei anteriormente, em seu artigo 23A, para esse público que é carente, uma população carente, a gente tem assistência social e a saúde que pode fazer essa intervenção com consultórios de ruas e pedir essa internação, de forma involuntária, sem a necessidade de acionar a justiça. Para acionar a justiça, é quando o município não fez a parte dele. Então, entra a internação compulsória. O Ministério Público, a Defensoria Pública, ou um advogado particular, vai solicitar isso para a justiça, para que a prefeitura cumpra o dever que está previsto no artigo 196 da Constituição. É isso que precisa ser feito, a gente está vendo aí a questão dos usuários de droga morando na rua, cada vez mais aqui em Patos. Seria a solução para esse problema? Olha, Maurício, a gente tem em Patos de Minas, a lei 8.244, que eu escrevi essa legislação, pautei ela na Câmara Municipal, poderia ser uma solução. Hoje, essa lei é usada em outros estados. É a primeira lei no estado de Minas, a gente já tem três municípios em Minas, mas a gente tem como exemplo Sorocaba e Chapecó. Então, em Chapecó, é o maior exemplo que a gente tem de gestão, prefeito lá, que é o João Rodrigues. João Rodrigues, ele interna a pessoa involuntariamente, ele dá moradia logo após e ainda dá emprego. Então, uma solução não é só internar, tem todo, tem que ter um diálogo aí entre políticos, saúde, assistência social e sociedade para ser benéfico para todos, para o dependente químico, para o comerciante, para aquele cidadão que está com medo, que está com a incerteza de certos locais da cidade, que a gente vê que está acontecendo dessa forma, né Maurício? Giovanni, para a gente concluir, qual que é a visão da clínica e o objetivo da clínica Quintino? Olha Maurício, hoje a visão da clínica e o objetivo da clínica, como a gente teve vários entraves aí, eu tenho a necessidade de fazer uma parte social para a clínica, mas primeiro eu preciso regularizar isso tudo, para a gente ver se a gente pode liberar para a sociedade algumas vagas lá, se a gente pode abrir uma comunidade terapêutica, a Quintino, Bancano, que é um acolhimento voluntário, não é uma internação, a comunidade terapêutica tem essa diferença, ver se a gente consegue aí com alguns políticos, com essa história, eu sempre estou indo muito para Brasília, então tem muitos políticos que ajudam nessa causa, que podem também ajudar outras comunidades terapêuticas de partes e de região, então é tudo diálogo, união, o que eu puder estar ajudando a sociedade, eu sempre vou estar ajudando, Maurício.